Olá, meu nome é Samara Moreira e junto com mais cinco discentes, Camila Barreto, Daniel Urburquerque, Letícia Chicharo, Maria de Arnamelo e Lorena da Conceição. Coorientação da professora Maria Carolina Ortiz, a gente fez um resumo intitulado Atividade Educação em Saúde, um relato de experiência sobre práticas educativas. Segundo o Ministério da Saúde, Educação em Saúde é uma prática de passar conhecimentos por meio da apropriação temática da sociedade. Assim, a gente busca horizontalizar o conhecimento, respeitando as crenças e experiências vividas por esses grupos sociais por meio de diálogos e ações. O objetivo desse trabalho é relatar essas práticas vivenciadas por alunos graduandos em enfermagem e no bacharelado interdisciplinar de saúde da UFBA por meio dessas trocas vividas, dessas experiências. A atividade foi realizada no segundo semestre de 2022 em uma associação sem fins lucrativos que apoia crianças e adolescentes por meio do apoio escolar. Foi realizada com crianças de 10 a 13 anos e a metodologia utilizada foi a metodologia de autonomia de Paulo Freire. Dividimos em três etapas essa construção de conhecimentos. A primeira delas foi conhecer o local e o local pela primeira vez e fazer o levantamento do tema no qual as crianças deram opções de curiosidades que elas tinham como que existem remédios, como se faz as vacinas. E levantamos esse tema que o final escolhido pelas crianças foi de onde vem o medo, o que é o medo. A segunda etapa foi conversar enquanto graduandos, enquanto grupo, para ver que dinâmica, que ação levaremos para essas crianças além de pensar também como explicaríamos isso para elas. E a terceira e última etapa foi realmente levar essa ação, voltar para essa comunidade e realizar essa experiência com as crianças. E também uma posterior avaliação, nós perguntamos para essas crianças o que elas acharam da experiência e elas puderam nos avaliar. Essa atividade foi realizada com a junção da coordenação da escola e da professora responsável pela turma que ficou com a gente a todo momento. E como dinâmica, a gente veio levar uma caixa misteriosa, feita com materiais recicláveis, como caixa de papelão e revestida de papéis coloridos, na qual teria um buraco central para as crianças botarem a mão só que além desse buraco, ela seria toda revestida, então as crianças não conseguiam ver o que tinha dentro elas não tinham a visão. Realizando ali um lugar desconhecido para elas. A gente botou objetos dentro dessa caixa, objetos de diferentes sensações e texturas, como por exemplo a moeba, papel molhado, roupa de cabelo. E essas crianças, elas tinham que, sem saber o que estava sendo colocado ali dentro daquela caixa, ter a coragem de botar essa mão. Então, muitas vezes, elas relataram para a gente que elas sentiram medo, porque era um lugar desconhecido, um lugar novo para elas, no qual elas não poderiam vivenciar. Depois dessa dinâmica, que foi muito divertida, todos gostamos, a gente começou a trabalhar com eles essa sensação do medo, essa questão do medo, desses sentimentos que eles tiveram por não saber o que estava acontecendo. Então, com essa dinâmica, a gente discutiu com eles sobre esse sentimento e como ele está presente em nossas vidas, que o medo muitas vezes é uma razão natural do nosso corpo e que muitas vezes é um instinto de sobrevivência, mas que a gente não pode deixar esse medo limitar nossas experiências, nossos desejos e como a gente se relaciona com o nosso meio. Depois, para encerrar a atividade, a gente fez uma atividade com eles de trazer o medo deles embora, a gente pediu para eles anotarem o medo principal deles no papel, botar dentro da caixa misteriosa que a gente ia tirar deles e trazer embora. E assim a gente encerrou a atividade. Então, essa atividade, ela foi muito importante porque ela permitiu o saber do eu e do outro, além de permitir trocas e compartilhamentos de informações e de produção acadêmica também, que foi tudo desenvolvido por uma curiosidade infantil. Nos moldou como graduandos de enfermagem, como trabalhadores da área da saúde e como seres humanos também. A gente acredita que essa prática tem que ser disseminada para que mais instituições, mais cursos, mais turmas façam atividades como essa, porque foi algo inigualável para a nossa formação. Então, as principais palavras-chave que usamos para descrever nosso texto foi o medo, a saúde e a educação. E aqui do lado estão as nossas principais referências. Obrigada!